A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Amém. Não, não, não. liberdade você foi criando? o que você家 deve fazer o que é? é o 99 anos de vida. você já está fazendo isso? as pessoas devem ver você já está fazendo isso? você deve ir até 1 ano eu nunca mais isso ela está fazendo isso o que é? o que é que é? o que é queopedia? o que é que se sente? o que é que você quer saber? o que é que você está dizendo? Não, 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 não. Um abraço, um abraço. Ahí vai! Não vou fazer! Espera que você vai! 200 mil! Vedo! Não vou para. Eu não vou para. De cá. Eu vou para o dever. Ae! Você pode estar esperando. Você vai para fazer isso. Você vai para fazer isso. Você vai para tentar. Você vai para você. Você vai para! Existe tudo na casa da cama. Eu sous-vê-lo. E a sua casa não joga. O que você sabe? Eu sou muito bonita. É tudo aqui. Você tem uma cabeça inteira, você está no meu lado natural, não é? E aí, eu não gosto de ver? É? Você quer poder fazer? É! Você quer poder fazer? Você quer fazer um fério? Você tem que fazer? Você quer fazer? Você quer fazer um fério? Mas está perdido? Não é só você quer? Você quer fazer um fério? Muito obrigado. Hoje em dia JC A gente vai mexer pra cima. Você pode mexer mesmo, não? A gente vai mexer. Você vai mexer? Você vai mexer? É isso aí. Você vai mexer? Você vai mexer? Você vai mexer? Vai mexer. Neste a sua carne. Neste a sua carne. bom, bom, bom. bom, bom, bom bom, bom bom, bom agora vamos com um mistério Gostei oi oi você vai oi o que você está fazendo? é que eu faz isso o que você está fazendo? é que você está fazendo? não dá é que você está fazendo ela vai trabalhar é que você faz isso é que você está fazendo isso é que você tem que fazer É bom! O que você sentiu aqui? Sim, tudo está tá Arkansas. Você não é um dia! Eu não sei, não... Eu devo te dar. Eu vou te dar a essa menina. Eu vou te dar a essa menina. É isso? O que é isso? Não, 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 não. Apenas A CIDADE NO BRASIL 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 あ está olé 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 Bota essa galera! Deixa eu falar com uma olha na terceira. Faça para isso. A moto não te causa para casa. border com pessoas? É isso aí! Alguém! Vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é que é que é? O 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 que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?